Rapaz, não podia bater no cara assim não, rapaz, tremendo covardia, sinto na pele como se fosse meu pai, trabalho na estrada também. Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, trazendo pra vocês aí mais uma grave denúncia aí envolvendo caminhoneiros e policiais militares. Dessa vez aconteceu no Rio de Janeiro e o negócio foi mais grave. Houve agressão. O meu amigo Bira Nobre, da manifestação dos caminhoneiros lá do Espírito Santo, me mandou esse vídeo agora de manhã. Inclusive eu vou colocar um depoimento dele aí na frente, explicando toda a situação e quais as providências que a gente espera que sejam tomadas nesse caso. Olha o Max chegando. Rapaz, não podia ir bater no cara assim não, rapaz. Um monte de soco na cara do cara, rapaz. Juntaram o cara. Rapaz, não podia fazer isso com o cara não, rapaz. É uma covardia, rapaz. Eu vou até pegar o carro e o carro passar em cima. Rapaz, tremendo covardia, rapaz. Eu sinto na pele como se fosse meu pai, rapaz. O pai trabalha na estrada também, rapaz. O cara fechou o caminhão. O cara não tem que ter fechado ele. Mas só que tem uma coisa, o Wesley. Eu vi que o caminhonete empurra, tá? O caminhonete eu tô te jogando em cima que você quase me matou. O caminhonete empurra. Eu ia passear, não, foi um erro, foi um erro. Desculpa, eu errei, desculpa, eu errei. Você viu que eu só tenho joguei que você quase me matou. Entendeu? Você viu que o caminhonete também tava certo. Ah, deu uma coronhada na cabeça do cara, mano. Olha lá. Deu uma coronhada na cabeça do cara, que desgraçado e covarde, rapaz. Olha lá. Olha lá. Olha o Rafael, ele foi lá e quebrou o telefone do cara todinho lá atrás Oi gente, Vira Nobre dia 5 do 7 de 2020 Eu venho por meio desse vídeo demonstrar a minha indignação mediante o fato que aconteceu na rodovia estadual do estado do Rio de Janeiro, que liga Campos do Boitacaz a Cantagalo aonde trafegava o caminhoneiro para o Correia de Vitão que ao tentar desviar do buraco foi interpretado pelo motorista de automóvel que ele estaria fechando ele Olha, como não bastasse, o motorista desse automóvel claro, juntamente com outras pessoas, intensificaram o caminhoneiro e aí começaram as agressões Isso tudo chegou a gente graças a alguém que filmou Parabéns pra você, porque senão agora seria a palavra de supostos policiais contra desse trabalhador caminhoneiro Olha, nós aguardamos uma resposta da Corregedoria da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro para que as devidas providências venham a ser tomadas mesmo porque esse tipo de gente, e aí eu falo, não é da instituição o qual a gente respeita muito, mas esse tipo de gente que mancha a instituição a gente guarda uma resposta da Corregedoria para que esse tipo de gente que era para nos proteger e manter a lei e a ordem venha a ser afastado, venha a ser tirado do nosso meio esse pessoal não merece ser chamado de policial mesmo porque trataram o caminhoneiro como um bandido marginal batendo em seu rosto, dando coronhada, pontapé, chute e como não bastasse quebrar o seu celular e humilharam o caminhoneiro olha, se o caminhoneiro tivesse errado, que aplicasse a lei que aplicasse as penalidades agora, penalidade não é bater no rosto de ninguém mesmo porque era um trabalhador oh, por falar em trabalhador só fizeram isso porque esse camarada estava em posse de um volante e de uma alavanca que serve para engrenar seu caminhão para ele andar por aí e sustentar sua família Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro eu, Bira Nobre, do Estado do Espírito Santo viu, Vitão? estamos juntos com você e nós repudiamos essas agressões esse tipo de comportamento que vem de alguém que diz que é policial militar mas que a gente não enxerga eles como policial militar porque policial militar, de verdade, não age dessa forma valeu, um grande abraço de Bira Nobre compartilhe esse negócio bom pessoal, as imagens falam por si só as cenas que vocês viram realmente são revoltantes e nós esperamos, juntamente com Bira Nobre que acabou de me falar aqui que provavelmente ele vai para o Estado do Rio de Janeiro acompanhar essa situação para defender o caminhoneiro e exigir providências por parte das autoridades deixo aqui também a minha completa indignação com esse fato com todos os fatos que vem ocorrendo aí entre caminhoneiros e policiais militares guardas municipais em todo o Brasil de norte a sul está acontecendo esses absurdos e esperamos, sinceramente, que essas coisas parem de acontecer no mais, pessoal peço a vocês que compartilhem esse vídeo coloquem esse vídeo para frente vamos denunciar esse abuso essa arbitrariedade que está acontecendo com os caminhoneiros um forte abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima